De volta! Estamos de volta! Volta aqui! Tô aqui, vim pegar o secador! Muito bem, valendo o secador com um par de ingressos para o cinema e com um par de ingressos pro Aqualinda! Quero só ver! Eu também quero ver! Tchan 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 tchan! Grupo AICN apresenta... Promoção Família é tudo! Ô, tem paqueta! Jussara Pardim dos Santos! Final do telefone 1651! Parabéns, Jussara! Esse secador é... É seu! O par de ingressos do Aqualinda! É meu! Não, é dela também! Dela também! E o par de ingressos do cinema é seu também! Êêêê, Jussara! Jussara, a nossa produção vai entrar em contato contigo! Você tem até as 17 horas para retirar seu prêmio hoje, lá na sede administrativa, na rua Eurídio Chagas Cruz! 807 aqui no Vila Nova! Ou também amanhã até às 11, tá bom? Isso!